Durante a nossa conversa, o grupo conversa sempre o seguinte, no retreat and no surrender, we made our promises, always remember. Então, o time sabe o seguinte, nós entramos para fazer um trabalho, nós vamos fazer o trabalho, nós não vamos recuar. Agora, nós entendemos que quem decide é o Congresso, quem decide é o Presidente. Nós vamos dar o máximo de nós. E vamos mandar as reformas que têm que ser feitas. Então, quando dissemos que a reforma da Previdência pede um trilhão, o raciocínio é muito simples, tem duas dimensões aí, a contemporânea e a intertemporal. Precisamos de um trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Isso é como um foguete, o lançamento de um foguete, até escapar da força de gravidade sai com potência. Depois que você pôr da força de gravidade, você lança o outro, é fácil. O sistema de capitalização vai ser fácil lançar, se esse tiver potência fiscal suficiente para pagar o período em que os mais jovens começam a fazer a transição para o outro regime. Então, isso está bem desenhado, está bem simulado e por isso que a gente precisa de um trilhão.